Hey! Pessoal, eu sou o Renan e olha só, nesse vídeo aqui eu vou fazer uma coisa bastante curiosa e que eu nunca fiz aqui no Minecraft, mas eu acabei vendo o vídeo e fiquei realmente com vontade de testar, que é fazer um portal do The End dentro do Nether, uma coisa que na boa, algumas pessoas podem achar que é um resultado bastante óbvio, mas na realidade duas coisas podem acontecer. Eu me surpreendi, então decidi gravar isso aqui para vocês, então se preparem porque agora o vídeo vai começar. Bom, vamos lá, eu vou mostrar tudo aqui bem completo, primeiramente vou pegar uma cama aqui no Minecraft, pode ser qualquer uma cama só para salvar a minha posição, e lembrando que deixa eu clicar para salvar, então meu ponto de renascimento foi definido. E agora eu vou localizar aqui uma Stronghold, que é uma fortaleza subterrânea. Temos uma aqui, olha só, o jogo acabou dando essa fortaleza, deixa eu entrar no modo espectador e vejam aqui debaixo, temos de fato uma fortaleza com, olha só, o portal aqui pronto para a gente ativar para chegar na dimensão do grande Ender Dragon. Porém, o que vamos fazer não é esse meio tradicional, e sim de outra forma, então eu vou voltar lá para o meu ponto de spawn. Bom, retornei aqui para o local onde eu iniciei, então vamos lá, vou pegar aqui o Obsidian e vamos fazer um portal comum para ir para o Nether. Vamos lá, deixa eu pegar agora a pederneira, vamos criar um portal pequeno e acessar a dimensão do Nether para fazer o nosso portal lá, lá na dimensão que vamos ter acesso ao Ender Dragon. Cara, fazer um portal do Ender no Nether na boa, é uma coisa muito estranha. Entrei aqui, até o momento tudo bem, vamos aguardar um pouco aqui o carregamento, vou fazer o portal aqui debaixo, tá legal? Cara, tem um Ghast, ele vai ficar gritando, eu não gosto não do grito do Ghast, dá uma certa agonia, mas tudo bem. Vou vir aqui no modo criativo e pegar aqui, olha só, a moldura do portal do Ender, que é esse item que não pode ser obtido, digamos que no modo sobrevivência, ou seja, apenas no modo criativo ou por comandos. Então, beleza, e o que eu vou pegar agora são os olhos. Peguei aqui, olha só, os olhos do Ender. Vamos fazer um portal da maneira correta, colocando as pedras assim. Cara, que estranho, que estranho ver essa moldura aqui no Nether. Mas bem, vamos lá finalizar, prontinho, e agora basta colocar aqui, olha só, os olhos. E agora, o que vai acontecer é isso. O portal, de fato, se ativa. Galera, isso é uma coisa muito, muito estranha. Você vai acessar uma dimensão já em outra, cara, é uma parada muito estranha mesmo. Mas bem, vamos lá, vou entrar aqui. Beleza, consegui chegar. E agora tá aqui a primeira coisa que pode acontecer que alguns já haviam imaginado. Olha só, cheguei aqui na terra do Ender Dragon, ou seja, fazer um portal do The End. Lá no Nether realmente funciona. Temos o dragão já sobrevoando por aqui. E tudo bem, como não é o foco do vídeo derrota ele, deixa eu sair desse local. E agora, olha só, vou morrer e retornar para o meu ponto spawn. Olha só o que acontece. Se eu morrer no The End, mesmo entrando, mesmo tendo uma passagem pelo Nether, eu vou voltar para o Overworld. Agora, olha só isso que vai acontecer. Se eu destruir a minha cama, entrar no mesmo portal, acessar aqui no Nether, e cadê? Deixa eu ver, olha só o portal. E entrar nesse outro portal, olha só o que vai acontecer. Mas se eu fizer uma coisinha diferente, deixa eu pegar um item que é a âncora de renascimento. Vou pegar esse item aqui, e vejam só. Vamos pegar agora a pedra luminosa. Lembrando que, aqui no Nether, a gente não consegue usar a cama para salvar a posição, porque a nossa cama explode. Mas se eu vir aqui e usar uma âncora de renascimento e carregar, olha só, eu defino o meu ponto de spawn aqui, meu ponto de renascimento. Dessa forma, caso eu entre nesse portal aqui para o fim, como eu acabei de fazer. E caso eu caia, caso eu morra, seja pelo dragão, ou pela queda, ou pelos Endermens, olha só o que vai acontecer. Eu vou renascer. Porém, eu vou renascer aqui no Nether. Galera, isso é uma coisa incrível. Deixa eu desativar esse bicho aqui, porque aí está muito chato, cara. Esse barulho do Ghast fica abusando um pouco. E bom, o fato é que, você de fato pode aqui fazer um portal no Nether, que vai dar acesso ao The End. Mas o interessante é que, quando você acessa o The End, você tem duas, digamos que, duas opções, ou duas modos de renascer. Uma é no Overworld, se você tiver com ponto salvo lá no Overworld de renascimento. Ou então, aqui no Nether, se você tiver com ponto de renascimento salvo aqui no Nether. Agora, deixa eu fazer uma coisa. Isso aqui eu nem testei, quero ver como é que vai ficar. Vou quebrar essa âncora, beleza? Ou seja, por enquanto, eu não tenho ponto definido nem no Overworld e nem aqui no Nether. Então, eu vou entrar e vou morrer para ver o que vai acontecer. Prontinho, cheguei aqui novamente, como vocês podem conferir. E vou cair aqui na escuridão. Lembrando que, quando a gente cai no Void, mesmo no modo criativo aqui na Java, a gente morre. Vamos aguardar, acabei morrendo. E galera, olha só, eu acabei renascendo aqui e tem o seguinte. Você não tem a cama ou a âncora de renascimento carregada, ou estão destruídas, ou melhor, obstruídas. E o que aconteceu? Eu voltei aqui, se você não tiver uma cama salva no Overworld, nem uma âncora lá no Nether, o que vai acontecer com você é que você vai vir para o seu primeiro ponto de spawn, que é aquele local onde você nasceu logo quando você aqui cria um mundo no Minecraft. E galera, esse que é o vídeo, e eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Isso é uma coisa que, sinceramente, mesmo jogando após tantos anos de Minecraft, eu nunca havia testado e me surpreendi com o resultado. Primeiramente, eu me surpreendi que eu nunca tinha feito um portal do The End dentro do Nether. Isso aqui já foi uma surpresa para mim. Mas saber que existem duas formas de você respawnar aqui no Minecraft, na boa, isso aqui foi uma bela surpresa. E agora comenta, você já tinha feito isso aqui no Minecraft? Você já tinha feito esse portal aqui, olha só o portal do The End, no Nether? Sim ou não? Escreva aqui nos passos de comentários e comenta também. Você sabia que, se você morrer aqui, você tem duas formas de voltar para o jogo, que é no Nether ou, ou melhor, no The End? Ou melhor, no Nether mesmo, ou no Overworld? Sim ou não? Escreva aqui nos passos de comentários também, beleza? Ah, pessoal, mas claro, tudo isso que eu mostrei para vocês, como eu falei no início do vídeo, não é permitido normalmente no modo de sobrevivência, já que o jogo tem uma proposta de forma mais linear. Primeiramente, você começa aqui no Overworld, aí depois você vai lá para o Nether, que é essa dimensão, e o fim do jogo é a missão final, né? Que é derrotar o Ender Dragon, o grande desafio do Minecraft. Mas, cara, eu ainda estou surpreso em saber que dá para fazer isso aqui. Eu fico impressionado, porque mesmo após tantos anos jogando Minecraft, ainda dá para fazer muita coisa interessante. Mesmo não sendo em sobrevivência, mas ainda sendo criativo, testar isso aqui e ver que funciona, ver que existe essa possibilidade, cara, é muito bacana. Aproveita e comenta, você já tinha testado isso aqui no jogo? Você sabia que funcionava dessa forma? Sim ou não? Escreve aqui nos passos de comentários e aproveita e comenta. Tem mais algum teste bem interessante que você já fez aqui no modo criativo? Sim ou não? Comenta também, beleza? E, claro, eu recomendo que vocês confiram os vídeos aqui da descrição. Então é isso aí, pessoal. Cara, eu acho que o guest está por aqui. O guest retornou. Mas bem, pessoal, é isso aí. Se gostaram do vídeo, deixe aquele like. Se não é inscrito no canal, clique em inscrever-se. E também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Cara, o que é isso? Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou!